Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. João Gomes faz surpresa para grupo de pagode na praia. O artista ouviu a banda tocando uma música dele, e decidiu surpreender os integrantes This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape, que or activate the close button. João Gomes decidiu fazer surpresa para grupo de pagode durante passeio em praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista ouviu a banda tocando uma música dele, e decidiu surpreender os integrantes. Em vídeo publicado nas redes sociais, João aparece cumprimentando e cantando um trecho da música com os músicos. Veja também últimas.